Bem-vindos ao Budagnerd! Galera, hoje vamos conferir aqui o game Amnesia Rebirth Lembrando que a gente tá no mês de Halloween, então a gente tá trazendo vários games de terror Nesse mês aqui, o game acabou de sair, o que? Faz uns 5 minutos agora E, obviamente, a gente quer trazer pro canal e, obviamente, que vai ser a Gabi jogando hoje, né, galera? Partiu, então! Bora começar o game, então, galera? Então, ó, apaguem as luzes aí, vamos nessa! Nossa! Bora lá, novo jogo, então! Vamos ver o que o game vai nos apresentar! E o medinho! Todo mundo já vestiu a calça marrom? É, cara! Eu tô animado aqui, o game é em primeira pessoa, então eu quero ver a Gabi mergulhando Ó, não joga esse jogo apenas para vencer, mergulhe no mundo e na história! É isso aí, cara! Com medo das corações, das corações que são seus inimigos! Quem aí tá comigo e gosta de ver a Gabi sofrendo aqui no canal, levanta o dedo aí! Cara, eu gosto demais! Quem acompanha as lives do canal sabe que game de terror tem que ser com a Gabi, né, cara? Ai, eu discordo disso! Ainda mais num mês intenso de terror, né? Mas... Vamos lá, né, cara? Mas nessa hora minha voz não tem muito poder! Tá, cara! Vamos ver o que o game vai nos apresentar, ó! Quando você percebe o que a dor tem feito de você... Expedição de Mineração na Argélia Eu já gostei do começo, né? Caraca, isso é que vai fazer dar tanto! E não tem nada mais do que a pessoa que você já era, mas você tenta... Você tenta lembrar como se sorrir, você tenta lembrar como se amarrar, você tenta lembrar como se amarrar, É... A parada de amnésia de não lembrar, enfim... Bonita ilustração, né? Ah, ai, ó! Ai, que bonita! Gosto de ter essa transição! Ah, eles tão no avião aí! Eita... Tá ligado Isso é difícil, se sua cabeça te diz uma coisa, mas seu coração se acreditou Tente ver Eu não consigo imaginar o que vai acontecer Eu conheço alguém que pode ajudá-lo E quem é ele? O que é isso, macaquinho? Eu não queria ele estar solto Eu sei o meu coração É bom para ele ter uma aventura Mas ele vai ser feliz quando esta jornada estiver terminada Ele teve uma vida difícil E há muito mais a vir Começou Caraca, imagina uma situação dessa Acho que vai dar ruim, o que é aquilo lá? Uma torre, uma coisa, né? Tá louca, tudo bem na cabeça do fogo Ui Caraca, começou terrivelmente E o cara ainda falou, né cara? O cara não entendeu, hein? Todo mundo morreu, fim do jogo, tô brincando Nada, vai ter muita coisa pela frente Tô brincando A galera louca aqui Que passe logo, pô Agora tá recém começando Fica fria A gente já vai começar Fica fria, fica gel Fica fria Não, não esqueça Não esqueça Não, vamos lá Tem que encontrar ele Ele deve entender Não esqueça Não esqueça É... É ela, é tudo por ela Eu sou Tessy Eu sou Tessy Eu sou Tessy Eu ainda sou Tessy Hum, as memórias confusas? Já começou... Ah, não é na cabeça dela, eu acho Aí, ó Pô, que terrível, né? Imagina, que terrível Tá numa pele... Na pele dela No barco Que isso no braço dela? Oi Calma! Resiste, resiste, Gabi Ah, que isso? Que isso? A pele é essa, é essa Tô apertando Ah, tá Ó Tá Vai, Gabi Ah, pronto, né? Casteja, pô Vai, louca Tá, sobreviver, ó Dá pra pegar a garrafa? Ah, interagir, ó Ah, já tome isso aí, meu benzinho Vamos ficar bem Tem um negócio meio... Nela aí, ó Tem Tipo um veneno Eu tenho, Lorden Isso vai ajudar Mas você deve tentar manter calmo Ou vai ficar pior Então ela já tava medicada, ó Que é o que ela tem, isso É, quando eu vinha desde criança, né? Porque quando ela era pequena ali Tinha aquela visão de Tente se lembrar, tente se lembrar, não sei o que Vixi O que aconteceu? Onde estão eles? Ah, que linda Eu conto ou tu conto, Alô? Pois é, o acidente foi real, né? Ela que tá achando que ia dar a cabeça dela Ó, tá brilhando aqui, ó Hum, tem ali um texto, ó Eu tenho que me lembrar, ela vai morrer, ó É, ó Encontre Salim Oi, oi O que que houve? Ai, Lô, chega no vestido de alguém Que horror Nossa, assim Vamos tentar pisar, né? Alguma coisa aqui Ó, o rádio, ó, o rádio Tenta interagir aí, ó Ui Olá, essa é a Tessy Essa é a Tessy Nice Tá aí agora? Ah, ela escuta, mas acho que não consegue responder, talvez Tenta mexer as manivelas aí, ó Ah, que coisa Até a Gabi achar a manivela, o homem já vai desistir, pô Calma Responde Por favor, Gabi, responde Calma, não faltou essa Eu acho que não vai funcionar, não, pô Olha o botão Dá não, véi Dá não Aí, aí Papel, ó Hum Aeroporto Maison Blanche Avião Cassandra Propriedade da Sterling Shipping Identificador Chamada Cassandra Horário e data do voo 13 de março de 1937 A gente tá nos anos 30, ó Rota do voo Ok Sudão Francês Via em sala a Argélia É, então... E o medo de que eu perdi a A oportunidade de falar com o doutor Será que dá pra falar, Gabi Perder pra... Ah, sei lá Eu imaginei que ele ia desistir uma hora, cara Tá É o plano de voo, a gente não chegou Bora, bora Onde é que tem uma abertura? Vê se tem uma porta aí Aqui o banheiro Opa O que é isso aqui? Ó, dá pra girar o objeto Meu Deus, cara Tá, pera, como é que gira? Enfim, né? Ele tá possuído o objeto Ah, olhei, olhei Olha aí, olhei Tem que achar a maçaneta Ah, deve ter que achar a maçaneta aí, ó Tá Vê que quebrou, né? Ah, abre o inventário, ó É a maçaneta da porta da cabine Aí Aí dá pra girar agora? Vamos ver Boa Boa, boa, Gabi Opa, tem que fazer mais força Ai Ai, cara Ah, vai ter bicho aqui, né? Ah, vê se tem alguma coisa útil aí na... Nos escombros aqui Nos itens aí, ó As malas Ah, ela tá lembrando alguma coisa, ó Ui, 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 ui O que é ui? O que que foi? Esse barulho É um barulho meio de bicho, gosmento, né? Ó, ela tá lembrando, ela vivenciou o acidente Ela não sabe bem o que aconteceu, né? Tá Eu acho que é isso, então Ela tem algum caminho pra onde tu vai? Ali, aparentemente Ó, ficar diretamente sob o sol é uma má ideia Fique nas sombras Ali, por aca tem sombra? Dá uma olhada em volta aí Não, acho que tem que seguir pelo caminho ali, ó Caraca, Gabi, se tu tá na argélia, tá no meio do Saara, velho Dê-nos uma mão aqui Ah, vai na sombra ali só pra dar... Meu Deus, cara, Gabi vai desmaiar aí Tá com cara que eu vou desmaiar aqui nesse sol da argélia, né? Tá Tem uma mala aí, ó Já vê se não tem um baú ou... Ah, as cavernas, ó Ela tá lembrando, então tem uma parada de caverna, a gente tem que achar algum lugar aí O que é isso? O que é isso? O que é isso, Gabi? Como é que gira o treco? Ah, é no botão de direção Hã? Não era no botão de direção que girava? Ó, esse aqui é o R, tá? Tá, o... O outro direcional não gira não? Não Então não dá Então larga isso aí, pô Dá pra botar no inventário não, né? E esses aí? Não Ó Ah, assim, ó Tipo... Tá Tem nada dentro, né? Sei lá Não parece ter, né? Veio velho enferrujado isso aí Não, mano, não tá girando nos botões que ele mandou Eita, tá, não tem nada aí, ó Não sei o que tá fazendo errado Não sei o que tá fazendo errado, agora batendo o negócio Tá, não, vamos seguir, vamos tentar... Ó, tem uns rastros, ó, uns rastros Meus mesmos Não, não, mas tem uns riscos aí de arrastar o baú, talvez É... E eu sigo pra cá? Eu acho que por aí, por aí Tá Eles falaram em umas cavernas, né? Ó, tem meio caminho por aí, né? É Ah, ó, a LT pra correr É, eu tô segurando já a LT, ó É, cara, mas ela tá no calor, né? Não sei nem se é uma ideia muito boa sair correndo, né? Ah, era pra ter água naqueles cantinhos lá, não era? Jesus, tô fazendo tudo errado Vou morrer em 10 minutos Olha o barulho de novo Ó, a sombra Eu vou ir pela sombra aqui Concorda? Não, vai indo pela sombra, pela sombra Não é ele desistindo de outro porquê? Pra não ir no souzaço? Ai, ai, ai Era bom se ela tivesse água, essas coisas assim, né? Comida Será que eu deixei água pra trás naquele cantinho lá? Meu Deus, e o medo de ter deixado pra trás um pote de água Ó, e tem umas montanhas, ó Tá com cara de ser por aí a caverninha que ela tá falando É Não tem uma abertura ali? Olha elas correndo Tá com cara de ter, né? É, a sombra Não A sombra A gente vai seguindo por aí, ó É, vamos tentar achar um abrigo, alguma coisa assim, né? É Caraca, deve ter Ui, começou esse barulho de novo, deve ser algum bicho, Loh Certezíssima que é um bicho Ali, 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 esquerda, esquerda, esquerda Aí, ó O que? Não tô enxergando É a caverna ali, a entrada ali, ó Ah, achei que era um bicho no chão Aqui tem mais, ó Ó Thank God Ah Olha isso aí, o bicho ali embaixo, cara Tá, o que que eu faço com isso aqui? Quero tomar água, 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 água Não dá, acho que tá vazio, pô E ali não tem mais coisa? Ai, o bicho, olha aí Ai, não vai aí não, vai aí não Eu quero pegar ele Não, não vai não, tu vai morrer, pô Ai, eu quero mexer aqui Ah, nem a pau que eu ia nesse canto com esse escorpião aí, pô Ó, tem um Ó Tá, a Gabi não viu tudo, pô Tá, as anotações ficam agora no inventário, né? Tá Ai, eu tô encucada com esses trecos aqui, ó Ai, cara Tô encucada com isso aqui Tem uma hora que sair, pô Na torneirinha não sai água Ah, olha aí O buraco Ah, não, acho que era pedra e um tecido Dá pra entrar aí? Ah, aqui, acho que em pé, deve dar Não Dá? Então aperta um botão aí e não entra Que botão? Deixa eu ver Meu Deus, cara Não O que não? Será que tem que dar volta? Não, pô O que que é isso atrás de ti, pô? Ah, o quê? É, eu não... Você já tava aí? Sei lá, cara Não tava, não Gente, não tava, acho que não tava, não Tem que voltar o vídeo pra ver se isso aí já tava aí, pô Ai, eu vou ter que assistir depois Não, pô Que horror Tá, vai, tenta entrar aí, acho Óbvio que não tinha, tem dois, que é da morte É, eu acho que tinha, cara É a bruxa de Blair que veio me pegar, certeza Eu acho que tinha Não, vai por ali, pô Acho que deve ter como entrar, cara Não, tem que dar a volta Eu acho que tem que dar a volta Não, pô Tem que ter um botão Não, não era pra entrar ali, pô Meu Deus, essas cruzes não tinha Ui, a gente vai ficar arrepiada Não dá pra entrar, tem que estar pelo outro lado, ó Não dá, cara, não é possível Claro que não Deixa eu ser doido, deixa eu sair daqui Não, pô Não, deixa eu dar a volta, é lá Foi por aí que tu veio? Não Não? Não Aqui é caminho novo É caminho novo esse aí? Não sei porque tem pegada ali Acho que não é caminho novo Pensando bem, né? Não, pô, volta lá, Gabi, volta lá, pô Certeza A Gabi se perdeu, com certeza, cara Ai, eu tô com medo daqueles pau na porta Olha aí, velho É o caminho que já tava, cara Tá, vamo lá Não, vê se não tem alguma coisa nos itens ali Não é possível que a Gabi... Não tem uma porta pra Gabi ter que abrir a porta Tem uma caixa aqui Uma pedra Hummm A gente tem que botar embaixo daquilo ali, não? Será? Ah Pra botar água? É que uma Gabi põe o negócio Tá, meu filho Vamos Eu acho que não é assim não, pô Não é assim não, pô Ah, deve ter que botar aqui Não, pô Larga isso aí, Gabi Pera Pera Ó, calma Tá com cara que não tem isso aí Tá tudo enferrujado, pô Não tem nada aí dentro Não tem, né? Tá com cara de ser vazio Não, sério Tá Será que tem que agachar? Não, pô Deve ter que entrar aí, cara Tenta apertar aí Por que botão? Ai, então Não Ah, não Tu tá apertando o botão que tem um símbolo de fósforo ali Acho que a nossa câmera tá bem na frente Ah, tem que Ah, tem que Será que tem que achar um fósforo? Pera Ó Que que é isso? Tem nada aí dentro também não, né? Não, pô Então, jogar fora Vê aí se tem nessa caixa aí, ó Calma Ó, tinha uma coisa embaixo, ó Que que é isso aí, ó Rachel Holt Domadora de pessoas Chefe Viajando de aeroporto de Croydon Um sopro de ar fresco Tem que agradecer a C Por sugeri-la No controle de tudo Muito melhor do que eu Preciso dar a ela um pouco de tempo Para se acostumar com o cenário local Mas um começo muito promissor Com sorte ela pode se tornar parte Permanente das viagens futuras Aí, ó Ela organizou essas viagens em Londres E, ó Charlie, volta no Instituto Recomendou-la Tem uma boa cabeça Eu gosto Não, não me dê uma boa Ah, né? É, aqui só aparece a tampa mesmo É isso aí que já olhou, né? É É Esse aqui não dá para pegar, não E a de baixo não dá para mexer Caramba, mas eles falavam nessa caverna aí É, mandou entrar na caverna É, pô Que que é isso, ó É o símbolo de porto, ó Só aperta os botões aí e ele não entra? Não Ah, entra sim! Era só apertar o RT Ai, 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 né? Ah, bebezinho Ah, cara, isso eu acho que é o loading, né? Uns fragmentos de memória, né? É tipo um espelho, meio... Uma parada meio portal, sei lá É, cara, isso já é uma parte que já me deixa um pouco aflito, né? Essa função da... Um pouco! Não, ela tem umas memórias fragmentadas e tal, né? Uhum Bora Terrível, né? Eu não consegui lembrar das paradas Tá Ah, pronto, né? Deixa eu só olhar em volta Deu uma conquista alcançada aqui Amnésia Tá, tem uma luz de fora aí dentro Ó Ó, aqui tem... Provisões Velhas Gostei Hummm Deu ruim pro Salim, hein? Pois é Aparentemente Quando vê ela... Agora me veio uma... Uma... Uma ideia na cabeça Após estar viajando Será que tipo assim, ó Isso do acidente aconteceu há muito tempo atrás Eles vieram aqui Acamparam aqui Ela nessa loucura de amnésia Sei lá, matou todo mundo E agora ela tipo Foi parar no avião de novo Do tipo Meu Deus, o que tá acontecendo? Ai, o que aconteceu de novo? É, cara, que é estranho que ela tá tendo lembrança De algo que aconteceu em que ela tava presente, né? É, sim É estranho, ela tá lá no avião, né? Não sei, né? É Vamos descobrir Mas já fiquei instigado, né? Cara, a Gabi... Ela manuseia muito brutalmente as coisas, né? Ah, volta, garrafinha! Pegue isso aí, pô Peguei Ah, calma Tá, tá vazio isso aí, pô Se tinha alguma coisa já caiu tudo Tá É, cara Tá Isso é nós Ah, em Paris, ó Ah, olha ó Salim Hanachi tá a ser fria não Agosto de 33, né? Eu... Eu... Eu tinha algo Para dizer para você A whole speech Algo poético, mas... Você não precisa dizer nada Eu sei, é só... Eu nunca pensei que isso ia acontecer Qualquer coisa Você e eu... Eu nunca imaginaria Isso Parece um momento tão fofo Hum... Apaixonado, né? Hum... Stop worrying I've been in love with you, you idiot Hum... 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 Meu Deus, cara, como... Hum... 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 Tá, parei Ah, tá, aqui não tem nada de útil, acredito eu É... Mas o fumo parece quente Ah, tem um fumo quente É, não dá para saber se tu mesmo fez isso aí há pouco, né? Hum... 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 Delga para membros do ontem Escrita... Im... É um mapa, ó... Platô... Da Guerre... Ó... Tipo... Uau... Planalto da... Argelia, não é? Ele é para onde que eles foram? E aí, ó... James, Henry, Leader, despedرة... Ah, e tem equipe toda, né? Salinha, España... É, ó... Mas eles estavam por aí, ó... C carta, 3 rifles... É o que conseguiam salvar, eu acho, né? Água pra dois dias, comida pra um dia, transmissor de rádio portátil. Aí o inventário, tudo que eles tinham, né? O que é aquele negócio vermelho ali? É um lápis, não é? Onde? Ali perto do mapa, ali. Vermelho? Aí, ó. Ah, olha aqui. É que dá pra guardar isso, não, né? Meu Deus, cara, a Gabi vai descobrir que tem um botão de guardar muito mais pra frente no jogo. Ah, não, ele guarda automático, ó. Ele guarda automático. Tá, Y, fósforo. Vai um vinhozinho, né? Por que não? O que é isso aí? Meu Deus, cara, a Gabi, ela jogou rolando os negócios. Desenhista de engenharia. Viajando de Le Bourget. Ele é o papel dela? Esse é o papel dela, sabe, não? É, ó. Tassi, Tassi, eu não sei mesmo como lidar com isso. Com certeza o trabalho em campo vai ajudá-la. Essa não é uma viagem difícil, já passamos por outras muito piores. Mas o ano passado foi um inferno pra ela. A ligação de Paris, ela parecia tão abalada. Acho que tudo que eu posso fazer é cuidar dela, tentar mantê-la ocupada. Preciso dizer ao Malik e à Rachel para fazerem o mesmo. Ela também tem o Salim aqui, o que vai ajudar. E eu espero, mesmo que isso seja o que ela precisa, que possa começar a consertar as coisas pra ela. Para os dois. É bonito esse lugar. Uma criatura ali, velho. Tá, então ele não sabe onde a Tassi tava. Ele não esperou. E ele foi deixando sinais, ó, Gabi. Ah, dá pra ligar o fósforo. Se eu, tipo, guardar... Ah, mas tu tem que usar... Ai, eu perdi! Caraca, Gabi, ó. Pra iluminar áreas escuras e pra acender tochas, né? Ah, eu vou guardar. Ah, não pode se mexer demais com fósforo, Gabi. Ó lá, ó. Tá, só tem um caminho. Ó só, Gabi. Ele foi montanha adentro deixando sinais. A gente tem que descobrir qual o trajeto que ele fez, né? Selena! Oi? Ela fez um... Salim! Que chegou a arrepiar a minha espinha aqui, hein? Ai, Lolo! Ai, tu viu que tem uma criatura aí em algum lugar, né, Gabi? Tá, volta ali, volta ali. Trampou? É, não, aí desmoronou, ó. Tem alguma coisa... Aí, ó. Aí, do lado, do lado, do lado. Volta, volta, volta. Tem coisa ali, ó. Aí, passou de novo, pô. Ele disse que ia deixar um trajeto. Aí, ó. O sinal dele, ó. Eu vim ver o senhor Esperandio no mercado, mas... Ele não tem mais trabalho até a próxima semana. Eu sei que a Tazia tem salvações e eu sei que algo vai vir, mas... Ah, eu acho que, tipo, ele foi rasgando uns pedaços de coisa e deixando aí no caminho, né? Ah, é melhor ela acender aqui. Ah, não mexe muito, ó. Ah, é o fósforo queimando, pô. Vamos ver que isso... Ah, não, tá. Ixi, mas é infindável? Eu acho que não, pô. Peraí. Eu gastei um de dez. Ai, cara. Aqui não tem como. Aí, a tocha. Aí, aí. Boa. Olha ali o bicho. Ui, o que é isso? É, o bicho. Uma aranha, sei lá. Esse cara velho. Aí, ó. Ai, cara. Então, e aí? Acabaram os fósforos. Meu Deus, Gabi. Aí. Não dá pra pegar alguma pedaça de pau pra queimar nesse e botar nesse? Deve ter... Hum... Deve ter uma tocha em algum lugar aí. Será que não? Ah, que sacanagem, meu. Não tem alguma coisa que tu consiga usar como tocha? Olha pra cá, não dá pra enxergar nada. Ai, cara. Tá tudo escuro. Tá, mas tu acesa... Não, acho que é isso. Tá acesa lá de trás, ó. Tu não consegue ir lá de trás? Não é de trás? É. Aqui, ó. Tá bem escuro, mas consegue ver uma luzinha de fundo, ó. Deve ter um lugar aí que tu peça pra pegar uma tocha, ó. Aí, ó. Tem um graveto aí, ó. Tem como pegar isso aí? Não. Caraca, ia ser bom com uma tocha. Já era, vambora. Meu Deus, lá foi seca, né, cara? Calma. É a esquerda aí, pô. Ai, cara. Bom. Não tem, não tem. Que barulho horrível! Ficar no escuro sem uma fonte de luz aumentará seu medo. Tá, mas o que que eu faço? Aí, aí, a tocha, a tocha. Pega! Ele não tá deixando eu... Pera, o pé me enervei. Quero ter RT nisso aí, pô. Mas é o que eu tô apertando, ó. Ai, tu... Caraca. Eu teria que ligar, tá vendo? Espera, ó. Ai, véio. Ah, aqui. Fósforo, pô. Calma. Tá, vai na tocha primeiro, né? Ah, não, ali. Não, volta ali, volta ali, volta ali. Onde? A tocha aí do chão, pô. Eu não posso pegar. Eu tenho que ir lá acender? Eu tenho que ir lá acender? Olha ali, ó. Use o fósforo pra acender lampiões. Primeiro equipe com o Iflo. Depois interaja com o lampião. Ah, então tem que ser lá. Ai, gente. Meu Deus, cara. A Gabi gostou de correr no escuro. Não, acho que é pra trás, hein? A direita, Gabi. Aí, pô. Acente sair no chão. Ele não deixa, é isso que eu tô te falando. Ele não deixa eu pegar. Não deixa? Não, ele tá mandando eu acender o fósforo. Ah, e acende aquele da esquerda aí, então. E aqui? Aí, pô. Aí. Agora acho que tu consegue pegar, né? Vamos ver. Não. Esse aí do chão não consegue pegar? Não. Deixa eu até me agachar aqui. Não. Caraca, velho. Não. Como é que tu consegue pegar isso aí? Tá, então vamos avançar, pô. Tá, pra cá? Nossa. Caraca, velho. Ah, não tem jeito. Ela não foi傷ada. Ele não tinha ido longe. Aí, aí. Meu Deus, cara, que horror. E aí, da... O que é isso? Não dá pra pegar também isso aí. É tipo uma vela. Ah, cara, que terror. O que é isso aí, pô? Ah, há pra pular. Tá. Ah, que lugar horrível. Ui! Ai, ela tá ficando pirada. Eu tenho que voltar. Espera, pô. Ó, calma, 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 neném. Não, é... Ai, caraca, velho. Tá, vai lá, pô. Ela vai ficar louca? Sabe o que não tem que fazer? Olha aí. Ai, velho. Tá aumentando a insanidade dela. Vai na luz aí, ó. Acabou o fósforo. Só vai, só vai, só vai. Ai, cara, ela tá ficando doidaça. Oi! Calma. Mãe de Deus, ouça meu pedido. Ai, detesto essas coisas meio vuduzera aí. Detesto. Tá, olha, vê aí o que tem aí no... Ai, fósforo. Meu Deus, Gabi. Ah, mas olha a bichórnia. Dois fósforos. Me dão dois, que eu vou pegar esse cesto e vou jogar longe. Tá, olha só. Não pode pegar uma vela aí. Já tá aceso igual, pô. Não. Opa. Não, dá só pra apagar. Meu Deus, a Gabi tá apagando o negócio, Gabi. Meu Deus, cara. Ah, tem que acender. Ai, cara. Vai indo, vai indo. Cara! Meu Deus, ela... Gente, eu andei em círculos, né? Andou em círculos e ela andou bruscamente, cara. E ela apagou o fósforo. É o teu último fósforo. Ai, caralho, é isso, velho. Caralho. Meu Deus, eu tô com muito medo. Ah, tá. Ai, tem um bilhete aí. Olha, o Salim passou aí, ó. Tá, uns pedaços aleatórios do diário dele, né? Caralho... Ai! Ai! Tem um... Quer ver que eu vou cair? Cara, é muito escuro. Gabi, tu tá enlouquecendo, ó. Tá, pra cá não é. Não é não, não é não. Gente... Tá. Tá. Que susto! Ai, que susto! Eu tenho um susto contigo! Caraca, velho! Meu Deus! Vai, resiste, resiste, pô! Caraca, Lô! Eu sabia que a gás pula no penhasco, cara. Oi? Ai, que susto! Eu tomei um cagaço que eu não vi que era o penhasco ali. Meu Deus, cara. Ela tá enlouquecendo, Gabi. Ah, vai. Ele salvou, ó. Ah, ela tá começando a ter visões perturbadoras. Caraca, eu acho que ficou tempo demais nesse corpo. Gente! Caraca, Gabi! Caraca, eu tô chocada! Não pode ficar muito no escuro, velho. Sensacional, hein, Gabi? Meu Deus! Cara, gostei demais aqui, pô. O que? Ah, ela tá pirando o foo, ó. Ah, ela já tá em outro lugar agora. O que eu fiz? O que eu fiz? Olha ali, hein. Sai aí. O que é isso? Ah, já tá meio alucinando também um pouco, né? Vou pra cá? Não, pra cá que eu vim daqui. É, vem daí. Segui por aí, ó. E é agora? É por aí, é por aí. Olha que dá pra subir, ó. Mas aí, acho que tu veio daí, é. É, eu vim daqui, então tem que descer aqui. É, isso. Pra se agachar de novo, né, galera? Ah, pra se agachar. Caraca, o jogo tá ensinando coisa. A gente tá no tutorial e já morreu umas duas vezes. É, tipo uma bússola, né? Medalhão, ó. Olha lá, tu viu que tem umas pedras voando ali, ó? O jogo tá indicando que é pra ir por aí, mas não tem como passar, né? Consegue interagir ou é só o indicador mesmo? É, tô apertando aqui os botões não... Ó, mas por que que tá ficando verde? Ó, quando põe aqui pro meio... Ou nada bem? É, ele tá apontando pra ali, pra entrada mesmo. Tem alguma outra passagem aí, dando a volta? Tenho. Ui! É tipo um portal, olha aí, ó. Vambora, né? Vai, vai! E quando é que eu vou guardar isso aqui? Vai embora, pô. Aí, anda, eu vou guardar. Ui, ó. Eu acho que fechou a traça. Gente... Não dá pra chorar? Como eu poderia deixar ele? Eu sei. Eu sei que isso faz sentido, tudo que ele disse, mas... Mas eu fiz uma coisa estúpida, foda-se de sacrifício e de maldito. Ah, cara, e essas lembranças que ela tava tendo aí... Estou misturado, né? O que que rolou exatamente nesse lugar aí? O que que ela tá lembrando, né? Chegou em outro lugar aí. Ela vai encontrar o Salim? Nesse contexto, essa música parece tão terrível! Meu Deus, como este bebê! Tá ouvindo essa música, tipo, parece algo muito inocente, mas... No contexto Amnesia, Rebirth... É tipo, algo muito horrível. Tá, cara, ele vai continuar na caverna. Bem que podia ter uma saída dessa caverna aí, né? Conquista alcançada, a seguidora. Quero tirar a bússola. Ela não tá indicando nada. Não quero mesmo. Alguém está aqui. Olá? Qualquer um? Para de gritar, mulher! Tá, esse pau ainda é nada. E aí, se é que dá pra subir aqui de alguma forma? Tenta pular aí. Ai, tem um negócio aí, ó. Do lado, ó. Ai, cara, isso aí vai abrir o portal. Não, né? Acho que deve ter um outro caminho aí. Olha isso! Suida aí, né? Pra cima, talvez? Não. Não. É, ele dá a entender que é por ali mesmo, onde estava indo, né? Tem como passar aí? Nem pulando, nem apertando RT. Com o amuleto não dá, né? Não tá com o amuleto. Ele indica pra frente, né? É, ó. Ele indica. O barulho meio de bicho, né? Ah, ele volta ao normal, ó. Ah! Vamos causar, então. Tá, e se tu tirou o amuleto aí, aí dentro? Ele não fecha nada, né? Não, só se eu sair. Ah, essa aqui. Que estranho, vamos ver. Tem nada pra coletar aí dentro? Tem que ter alguma coisa. É, pô. Aí embaixo. Isso aí. Não, né? Não. Não. Estranho. É, tem tipo uma passagem, né? Mas é muito estreita. É muito estreita e cheia de coisa ali. E lá por cima, por aquela área das tochas que tu viu lá fora. Aí ele fecha, né? É, ele fecha. Tem um caminho aí. Aí, esquerda. Tipo... Atrás de ti. Por aí onde tu veio? Onde tu diz? Por essa areia aí. Não dá pra ir por aí? Por aqui. Dá. Aí, ó. Ó. Caraca, ela caiu, pô. Uou! Onde é que tu foi parar, pô? Ah, será que do outro lado? Não. Pode ser, né? Aí, Gabi. Lá vai agar pro escuro de novo, velho. Tá me lembrando, sabe qual, esse jogo aqui? Tem que se agachar. O Agony. Que tu ia te ficar num ambiente morroso. Ai, cara, que era horrível, pô. Não tem nada a ver visualmente. É a sensação que tá me lembrando. E aí, direita ou esquerda? Boa sorte na escolha. Ih, brusilhada, gente. Direita é sempre melhor. Alguém falou isso aí em live esses dias. Eu guardei. Eu sou canhota. Eu deveria escolher a esquerda, mas, né? Ah, cara, vai na só. Ah, que legal. Não deu, né? Não. Não deu. Uia, uia, uia. Aqui? Aí, aí. Não, mas tem que ter alguma parada, né? Isso, cara, que aflição. Lá no corredor tinha uma parada ali. Volta ali. Esquerda, hein? Olha a música. Aí, ó. Tipo, aí. Esquerda, esquerda. Horrorosa. Aí, ó. Uma fenda. Ah, não ia achar nunca se não fosse o... Que lugar é esse, cara? Deve estar no deserto, numa montanha, dentro do deserto, pô. Não, tudo muito louco. Meu Deus, cara. E aí? Ah, por aí tem um caminho, ó. Ai, olha essa música. Não sei se você sai por aí, não, hein? Não, a gente tem que voltar. Deve ser pra cá. Putz, e agora? Não, aí é penhasco. A gente volta lá. Deve ter alguma maneira de passar aí por cima, não tem? Vai ter que ter, né? Ai, cara. Ai. Ai, Gabi. Vai. Ai, Gabi. Vai. Ai, não tem que voltar, galera. Não tem. Ai, não, não, não vai, não. Espera, olha pro lado. Direita, direita. Espera aí, vou tirar minha bússola. Ai, não tem nada. Da hora que a bússola deveria fazer alguma coisa, ela não faz nada. Cara, não tem uma passagem aí. Não tem não, né? Ai, cara. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Interage com isso aí, pô. Ai, ele pronto. Agora tu pode passar, né? Ah, tá. Ai, ai, meu Deus, cara. Ai. Que ruim, né? Ai, esse aí também, ó. Não, acho que esse aqui tem que abaixar. Oi, agora? Não dá? Olha pro lado aí, vê se tem uma abertura. Caraca, que lugar horrível, velho. Pera. Que estranho, não dá pra mexer, não. Acho que dá. Ah, esse aí, ó. Eita, eita. Subir? Não, não, vai. Vai, vai. Segue por aí, segue por aí. Ai, não quero mais seguir aqui. Tá. Ai, que horror. E medo de cair nesse penhasco. É, tô só vendo aquela estátua ali, pô. Bah. Vou até acelerar. Ó. Ah, tá apontando pra aí, ó. Atrás, ti. Aí, ó. Caraca, eu tô meio susco com a Gabi, velho. Virou um Tomb Raider agora. Vai, Gabi, vai, Gabi. Ah, pronto. Ui, passos? Ai, eu não quero mais se morrer de medo. Olha esse lugar. Vai, Gabi, vai, Gabi. Ah, Lolo. Olha aí, olha aí. Tem alguém, ó. Estou derrotado, não há como voltar. Não há para onde ir. Eu tentei encontrar um portal, mas não existe nenhum. Eu triangulei os pontos mais fracos com os cálculos de leve. Mas não posso abrir uma fenda, pois não tem um medalhão do viajante, ó. Eu não dei ouvidos ao aviso de Brennenburg. Mas que outra escolha eu tinha? A sombra sentiu o orbe. Eu tive que arriscar tudo e atravessar o portal. Não há água, nem qualquer outro meio de subsistência. Não vou viver muito tempo. Se você é leitor, viajante, seja qual for o mundo de onde veio, se você compreender e souber o bastante... Para falar com aqueles do mundo humano chamado Terra, diga-lhes isto. Eu fui o primeiro a solucionar os mistérios dos construtores do portão. Fui o primeiro ser humano a atravessar as barreiras entre os mundos. Eu, professor Thurston Aloysius Herbert de Cambridge. Inglaterra, caraca, está com uma cara de uma viagem doida, né? Está com uma cara de uma viagem louca. Pontos fracos, mas sem medalhão, ó. Caraca, será que é real isso aí? Não, é tudo da mente dela, fonte da cabeça dela. Fonte, minha mente. É aqui? Eu acho que é embaixo do negócio ali, não é não? Caraca, olha onde a Gab se enfiou, cara. Eu nunca queria entrar nesse negócio aí. Aí, ó, não é por aí, ó. Meu Deus, cara, o maluco ficou aí, eu acho que anos nesse cantinho aí. Eu acho que não, aqui era só pra... Será que é uma coisa aqui? Não, tem não, vamos embora, vamos embora. Lá em cima? Lá em cima? Caraca, a Gab vai ser o novo professor aí de Cambridge, vai ficar nesse cantinho aí. Tá aí, aí, pra cá? Não, acho que atraso, não é? Esse portal aí já passei. Aí, ó, aí, aí, ó. Pra cá? Ó, o negócio se iluminou, ó, apontando pra direita, ó. Aí, aí, ó. Meu Deus, o que que o amuleto tá apontando pra onde? Na esquerda. Aí, aí, ó, aí, ó. Ó o negócio que você tá apontando, ó. Para de ficar louco, velho. Não, não, ele atrasa mesmo. É nesse cantinho aí, não é? Foi. Ah, mas tem que continuar descendo, eu acho. É. E o medo de ser um novo penhasco. Meu Deus, tá muito escuro, velho. Aí, ó. Aí, ó. Vai indo, vai indo, vai indo, vai usando o amuleto, hein. Aí, de vez em quando, dá uns raios, né? Não, ficou tudo escuro agora. Ó. Quando vira aqui pro meio, que ele fica bem louco, né? É, mas é atrás de ti, ó. É atrás de ti. Olha aí, olha aí. Esquerda. Meu Deus, cara. Tem que olhar o ponteiro dele, ó. Aí, aí, aí. Ali, né? Aí, aí, ó. Vai, o medo, o medo. Vai, o medo. Uh! Ó. Fazer menos barulho. Notada por quem? Olha pros lados. Olha pros lados. Notada por quem? Aí, ó. Sobe essa rampa aí, ó. Aqui, né? Ai, cara. Não. É por ali mesmo. Na esquerda, hein? Não. E aí? Aí, velho. Ali acaba. Vai, é por aí, ó. Com a minha direita, aí. Ali, ali, ali. Esquerda, esquerda. O que é isso, cara? Que que é isso? Vai indo, Gabi. Vai indo. Ah, ele tá congelado? Que que é isso, Gabi? É, tipo, virou pedra. Caraca. Ai, eu tô bem assustada. Eu não quero virar pedra. Cara, que lugar horrível, velho. Que que a gente tá fazendo nesse jogo, galera? Aí. Será que é pra cá? Acho que é por lá, hein? Onde tem a luz, não é? Onde tem a luz, também acho. Oh, Christ. Tem um monte de gente aí, né? Madre, eu tô com a luz aqui. Bah, gente. Eu te disse, ó. Cara, acabe aí, vamos ficando por aí, né? Cara, é muito, muito da hora esse game. Muito legal, cara. Ó, galera, gostei demais. A ideia de trazer aqui o inicinho do game era justamente pra galera conferir aí um pouquinho do Amnesia Rebirth. Espero que vocês tenham curtido. E se vocês quiserem ver mais conteúdo desse game, comentem aí pra gente saber o que vocês acharam do jogo aí. Pra saber se a gente volta a trazer aí o Amnesia aqui no canal. Galera, valeu demais aí a companhia de vocês aí nesse vídeo. E até a próxima!